Um conflito agrário foi registrado na última sexta-feira 15 no acampamento Dom Celso na região de Porto Nacional. No local, vivem 28 famílias do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Segundo os moradores, pistoleiros chegaram em uma caminhonete e fizeram vários disparos de arma de fogo em direção às famílias. Ninguém se feriu. No momento dos disparos, havia mulheres idosas e crianças no local. Esse lote que nós estamos é o lote 11. Aí nós estávamos aqui quando chegou um cidadão falando que uma cidadã era proprietária do lote 11. Com alguma documentação falando a vocês? Sim, aí nós cobramos o documento, ela trouxe o documento, mas só que o documento dela consta que ela é do lote 13. É, e nós estamos no lote 11. Então eles fizeram uma picada ali para fazer uma cerca, tirando um pedaço do lote 11. Aí vocês não aceitaram? Nós não aceitamos. Isso aí que começou o impasse, né? É, aí eles voltaram no final do dia e vieram armados, né? Aí arrancaram nossa bandeira e aí atiraram em nós. Mas chegou a ferir alguém? Não, não, não feriu ninguém, graças a Deus, né? Como que foi depois dessa situação? Como que o pessoal ficou aqui? A gente teve que correr, esconder e eles pegaram os carros e foram embora. Eles estavam em três carros. Tem há cinco anos que nós moramos aqui e uns poucos de mês, né? Que nós moramos aqui. Várias fazendeiras aqui já estão com nós, com a taxa. E nós aqui temos muita criança, nós temos muitas crianças aqui e as crianças veem isso tudinho e as crianças ficam se aprovoradas com medo. Eles ficam assustados e a gente não pode fazer nada porque a gente não pode se defender das crianças. Eles chegam tirando junto com a gente, junto com as crianças, em tempo de um tiro pegando as crianças e a gente sem poder fazer nada. A gente não alegou que vocês estavam dentro de alguma área particular? Não, a gente estava dentro da área da gente. Eles que querem tomar um pedaço da área de onde nós moramos, do local nosso. E eu peço para vocês ajudarem nós, que nós não podemos fazer nada aqui. Então, explica para a gente aí a questão. Aqui, esse mapa aqui é dos terrenos aqui do acampamento, né? É, dos terrenos do acampamento, do acampamento do acelso. Aí, nós estamos aqui, nós estávamos com três longos, agora nós temos cinco, seis, sete, né? Então, o seguinte, os terrenos deles é esse aqui, que considera como um deles, né? Esse treze. O treze. Aí, eles estão querendo pegar a metade do onze. Olha onde está o treze. Então, quando eles querem pegar a metade do onze aqui, cortando para cá. Achar aqui para emendar essa ponta deles, que é estreita aqui, os pontinhos deles, né? Eles querem cortar aqui o onze para usar essa ponta. Esse outro não fica para cá. Então, se o deles é os treze, eles têm que começar os treze. Não pode passar para o onze, né? Como é que vamos atravessar uma medida do mapa, né? De uma medida, né? Então, eles têm que usar, se usar, que não é documentário, mas tem que usar isso aqui. O deles, que é os treze considerados. Agora, o onze já é do INCRA. Que o INCRA, quando foi o lugar que nós existia, eles rogaram nós para cá. Entregado para o INCRA. Por o INCRA. Não foi para nós que entramos aqui, não. E aqui são quantas famílias nesses lotes? Aqui nós estamos na área toda, que não está nesses lotes, só nesse lote. Mas nós somos vinte e oito famílias. Mas que usam nesse lote aqui, usa seis famílias nesse lote, no lote onze. As seis famílias que usam no lote onze. E residem no lote onze. Os outros, que se param lá. O Jornal Porto Mídia vai solicitar um posicionamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, sobre a situação do local.